Uou! Olá, Unicorns Gamers! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui reagindo ao clipe da MC Mirella que ela fez esse campo no 30 de agosto O nome é Sentadão do GR6 Filmes do DJ 900 Então bora pro vídeo, vai galera, vai, fui! O que é isso? O que é isso? Aprenda a respeitar o homem mau Hoje tá de guti, amanhã Louis Vuitton Passou o batom vermelho pra valorizar o bocão Tchau pro deboche, filha da pô Botou o shortinho curto mostrando a poupa da bunda Chegou no baile inconsciente, pede o combo pro garçom Desce gin, desce tequila e ela dando sentadão Dão, dando sentadão, dando sentadão Só dando sentadão É a mira ali o DJ 900, tá? Vai, segura, vai! Gente, eu adoro, velho! Hoje tá de guti, amanhã Louis Vuitton Passou o batom vermelho pra valorizar o bocão